Música Amanda Miranda Chama Bagu Que não me venha com esse papo de instinto maternal E que beleza pros teus olhos é essencial O padrão é seu, mas o corpo é meu A violência que mais mata é a diária Mata de forma gradual Não sou santa, puta, peito ou bunda Nem alegoria de carnaval As belas que me perdoem Mas ser fera é fundamental Música